O Géo, o Cláudio, muita gente posta na internet aquela foto onde tem um pasto e cheio de animais, só tem uma árvore, olha o exemplo lá, olha lá o tanto de, isso, o pasto todo aí, ali só tem uma árvore, olha lá, todos os animais embaixo da árvore ali, na sombra, desfrutando da sombra, né? Nós vamos procurar aqui o local aqui para poder, tem coxete, não tem coxete, vamos passar pelo arame. Nós passamos por debaixo do arame, vamos passar por debaixo do arame. Cuidado aí, vamos lá, passar por debaixo do arame. Por embaixo, mas ela passou lá, olha. Bora, vai enganchar, vai enganchar aí, olha. Ele gravando, mas você ia ter vindo, cacetada. Sim, só agarrou. Agarrou, 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 agarrou. Agora, bora da Vinícius. Me dê a câmera. Vamos ver o Vinícius engajando no arame. Você com a barriga cheia, coitado, vai sofrer aí. Hã? Você está com a barriga cheia, coitado. Essa terra não parece formigueira, hein? Ô, Geu, está danjada de que, Geu? Está danjada de que, Geu? Nada não. Passou bonitinho. Era para ter ficado. Filmei?